O que eu considero também muito importante ali, que foi a prisão desse criminoso, em um rápido momento, né, havia um criminoso do lado de fora dando assistência a esse que estava realizando o assalto, e ele estava de motocicleta utilizando a tornozeleira eletrônica. Meu Deus. Ele já tinha sete, sete passagens criminais e três condenações. Se estivesse sendo cumprido, ele não teria matado mais ninguém, né? Não teria. Na primeira era pra estar preso, já tinha evitado muito problema, né? Com certeza. Esse que está aí com a arma na mão e faz o disparo contra o proprietário da loteria, já tinha cinco passagens criminais e duas condenações. Duas condenações? Duas condenações. E aí a gente sabe que no Brasil, até alguém ser condenado é uma novela, né? Agora o cara é condenado três vezes. O cara é condenado duas vezes e em liberdade, já incidindo no crime. E matando, continua matando. Com tornozeleira eletrônica. Tem jeito. Não tem. É triste, é difícil a gente acreditar, né? Pessoal, a imagem que eu falava era outra imagem. É quando toda a Secretaria de Segurança empenhada está prendendo o mesmo indivíduo. Aí a apresentação dele ao DHPP por ter envolvido um crime de homicídio. Mas tem uma imagem muito forte ali dos delegados de polícia e também do diretor de inteligência, delegado Anchieta Nero, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, saindo do gabinete de praxe e indo em loco prender o criminoso. Isso mostra o empenho da Secretaria de Segurança e da resposta da sociedade. Tudo isso em menos de 24 horas. Mais um crime, né? Para a ficha desse rapaz. Será que ele fica preso aí uns 30 dias? Você bota a mão no fogo para garantir? Não, melhor não. Eu também não boto não. Melhor não, porque já tinha cinco... Quantas condenações? Duas condenações? Agora, eu até falei isso num vídeo anterior e circulou nas redes sociais. Muitos policiais me ligaram agradecendo o apoio, mas essa é uma verdade absoluta que dói, viu, Ali? A responsabilidade é do nosso Congresso Nacional, dos nossos deputados e senadores, mas a caneta do magistrado tem sangue. A caneta do magistrado que coloca em liberdade um camarada desse, que vive a reincidir no crime, que já tem detalhe ali, as passagens criminais. Homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas e corrupção de menores. Ele deu uma passeada pelo código todinho. Não, aí eu pergunto. Olha, todos crimes de alto perigo à sociedade. Ele não é apenas homicídio, apenas traficante, apenas... Não, ele é tudo, né? Tudo que não presta, até corrupção de menores. Aí, Ali, você me desculpa, o magistrado coloca um camarada desse em liberdade com tornozeleira eletrônica. É brincadeira. É... Significa o quê? Que ele não oferece risco, né, para a sociedade? Segundo o magistrado, sim. Segundo o magistrado. Mesmo sendo homicida? Mesmo sendo homicida. Traficante, corruptor de menores... É um entendimento, assim, um pouco complicado, né? É difícil. E aí, agora, tem mais um homicídio nas costas. Tirou a vida de um pai de família. E, Renato, o impressionante é que são as mesmas figuras, né? Sempre as mesmas. É só... É só... Olha a desplicência desse rapaz ao entrar na loteria. Ele estava conversando com a moça. Mas que vive em outro lugar do mundo, assim, sabe? Ah, entra e fecha a porta da loteria como se nada fosse acontecer. Meu Deus do céu. O que passou na cabeça dele, com certeza, já está tarde tranquila, não vai ter nada, não tem... Só que mal sabia ele, infelizmente, que o assaltante já estava apenas na expectativa desse vacilo aí. E aí, quando ele cometeu o vacilo... Não, e ele corre atrás do bandido. O rapaz vai e corre atrás para ajudar. Olha ele correndo atrás do bandido. Presta atenção aí na imagem agora. Olha. Na hora, né, Renato? Meu Deus do céu. Quando acontece realmente, a gente fica sem entender depois as nossas próprias reações, né? A gente tem reações inesperadas. Isso é verdade. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Só que, no caso, o bandido armado, com arma na mão, ele está lá para tudo. As pessoas deviam saber mais o poder de uma arma, sabia ali? As pessoas não têm noção do poder de uma arma. E principalmente na mão de um bandido? O cara pode ser grande do tamanho de uma porta. Um tiro de 38, ele cai duro no chão. Duro no chão. E já era, acabou. Tem volta não. Não é videogame não, viu? Não é videogame não. Não volta. Não volta. A vida acaba ali e acabou. Aquela história do game over, aí zera e começa de novo, né? Não tem essa oportunidade, infelizmente. A Silena está dizendo aqui...